A primeira introdução que começa a presença, mais ou menos a comunicação social que aqui estão. E antes de mais, eu queria começar aquilo que tenho a dizer pela poesia. Eu queria começar por recitar António Julião com o poema Pedra Filosofal, porque julgo que este poema tem algumas das coisas que podem ser importantes nestes tempos de austeridade. O poema começa com estes quatro versos. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer. E depois, nos versos mais abaixo, diz, eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, que sempre que um homem sonha o mundo pula e avança, como bola colorida das mãos de uma criança. Eu penso que isto é importante nestes tempos de austeridade, em que a democracia aposta em causa e aposta em seu lugar, em que os salários são cortados, as pensões são cortadas, os subsídios são retirados, as corpinas aumentam, em que há um forte ataque às condições sociais e económicas das populações, em que vivemos sob a ditadura da austeridade, uma ditadura da dívida, da chantagem, uma ditadura do crescimento. Portanto, temos alguma dificuldade em enfrentar a capacidade de mudança. Eu penso que isto é visível por toda a população. Um tempo em que pode parecer que lutar e derrotar o status quo parece demasiado difícil, mas que é afinal um tempo em que é imperativo para essas lutas e que é provavelmente mais propenso a essas lutas. E, portanto, eu queria começar por dizer que, se o sonho não é possível, sonhamos com mais força. Que o impossível aconteceu há 39 anos e o impossível venceu a ditadura. Nestes momentos em que vivemos sob a ditadura de um governo sociopata, um governo que é insensível à pobreza, à miséria, às doenças, à velhice, temos de usar todas as forças para inverter o status quo, por muito difícil que isto nos pareça. E que já vou daqui a pouco. Nós temos neste momento um governo que não cumpre o compromisso eleitoral que fez na altura das últimas eleições legislativas, rompe o pacto que fez com a população, e assistimos neste momento a uma situação social que inclui jovens sem futuro, que inclui idosos com partas, pensões, que inclui adultos sem emprego, doentes sem cuidados de saúde, jovens sem acesso à educação, que inclui, no fundo, um país que não tem forma de enfrentar o futuro e de estar preparado para esse futuro. E isso acontece, nós assistimos neste momento a claros ataques à Constituição da República Portuguesa, são ataques que são feitos à dignidade das pessoas, às ofensivas, às liberdades e à democracia, aos direitos conquistados, muitas vezes ofensivas à própria vida. Mesmo assim, quem diz ela, como sabem, nós tínhamos até agora um executivo camarário do Partido Socialista, temos neste momento uma coligação PSD-CDS que ousa afirmar-se como alternativa. Tem até o desqueiramento de pedir uma maioria absoluta nas próximas autárquicas. Isto reflete claramente um desqueiramento absoluto, porque estamos a falar de gente que com o seu fanatismo ideológico destruiu o país, que olha com arrogância e desplicência para as vidas que destrói e que agora julga que o combate político se vai esgotar numa candidatura autárquica. E é por isso que PSD-CDS ousam afirmar-se como alternativa ao PSD-CDS, que já agora tendo uma gestão agonhosa no Conselho. A parte, por exemplo, o PSD-CDS criticam a dívida de Vizela, a Vizela tem neste momento uma dívida de mais de 37 bilhões, e obviamente fazem-no com uma certa hipótesia e com a incompetência que os tem caracterizado nos últimos anos e de forma oportunista, esquecendo a dívida pública que tem aumentado desde que a ligação de direita está no governo do país. E, portanto, a direita tem-se perdido numa cega guerra política, lutando por lugares para que o seu programa sociopata seja aplicado por onde puder, seja no Governo Nacional, seja nos Executivos Camarados. Faz uma troca de argumentos, sem nada que enquadra, sem nada que faça sentido, somente para poder alcançar o poder e sem ter remorso e sem ter vergonha por tudo aquilo que tem feito. Ao mesmo tempo, em Vizela, nós assistimos a um Instituto Camarado do PS, que é um Instituto Camarado incompetente, que se perde em explicações sem encontrar soluções, que tem a indivídua do município, que se perde em retóricas, retóricas demagógicas e hipócritas, esquecendo-se de forma oportunista do sim que deu à troika, que fez com que a situação económica e social de Portugal piorasse consideravelmente. É um PS que tem um pé na esquerda e outro pé na direita, conforme lhe é mais conveniente aos jogos retóricos e à perpetuação de lugares. Um PS budista, incapaz de responder para o povo e pelo povo. Um PS duas caras, que se dirige pelos serviços sociais, que no 25 de Abril põe o seu cravo ao peito, mas que permite a ofensiva capitalista e lhe dá o seu avão. É um PS que, incapaz de aprofundar as conquistas populares, chega até a temê-las. E não constrói o futuro em virtude de usar a política para egocêntricos interesses próprios, sendo incapaz de entender que a luta não se faz só no Parlamento, onde registro-se não o fez porque esteve de mão dada à direita. O PS, com um pé na esquerda e outro pé na direita, escolheu o seu caminho. E escolheu, ao permitir a entrada de troika em Portugal, ao permitir a subserviência, ao permitir a derrota da democracia e o totalitarismo. Em Vizela, vemos claramente a sua ação, está juntada, temos uma dívida de 37 milhões de euros, temos 5 executivos camarários condenados a pagar o empréstimo do Pael, o que condiciona muito a democracia e os orçamentos que são apresentados. O Bloco de Esquerda apresenta esta candidatura agora porque aquilo que Vizela precisa neste momento é de gente de confiança. Gente que tem hoje dois pés na esquerda. Gente que não entre nos jogos hipócritas da coligação ou do PS. Gente de confiança. É por isso que o Bloco de Esquerda se apresenta neste combate autárquico. Contra a direita que se radicaliza, subrepetência, alugando o PS. Gente de confiança. A lutar pelos serviços públicos, a lutar pela ação social, pela democracia, pelas reformas, pela saúde, pela educação. Gente de confiança que se bata pelo futuro. O Bloco candidata-se porque não estamos condenadas à austeridade. Em democracia é sempre a alternativa. E é isso que o Bloco de Esquerda é quem mostrou. E o Bloco candidata-se porque é a alternativa a estes governos. Foi pelas mãos da Troika, pelas mãos do PSD, do CBS e do PS, que chegamos a este ponto em que viver abaixo do linear da pobreza semanalizou. E resta-nos perguntar até onde é que a direita está disposta a ir? Já ouem não saúde? Já ouem não escolas? Já ouem não a dignidade e a vida das pessoas? Até onde mais? A dívida é usada como um eficaz mecanismo de chantagem para empolver o país em relação a toda a população. Resta-nos perguntar até onde mais? Até onde mais é que o povo está disposto a permitir que isto aconteça? É por isso que o Bloco se lança estas eleições com toda a força, com um programa eleitoral que se baterá pela dignidade, pela saúde, pela educação, pelos salários, pelo emprego, pelas reformas, pela coragem ante a ditadura da dívida. Pela coragem de mostrar que nós estamos condenadas a este fanatismo ideológico da direita. E é por isso que nesta campanha eleitoral nós estaremos em todo lado, como aliás já foi mostrando nos últimos tempos. O Bloco de Esquerda foi tendo uma presença na luta pelo serviço público, na luta pela escola, na luta pela saúde, na luta pelas terras e é aí que o Bloco de Esquerda estará. Junto da escola pública, junto da saúde pública, junto dos problemas sociais a tentar resolvê-los com os dois pés na esquerda. Nós no Bloco não descansamos e não descansamos. É verdade que nós muito elegemos um vereador na Câmara, queremos obviamente aumentar a nossa representatividade em todos os órgãos em que isso nos proporciona, na Câmara, na Assembleia Municipal, nas juntas de traizia e repare-se que a falta que nos fez um vereador na Câmara, numa voz de esquerda, que pudesse lutar contra as parcerias ruinosas, contra os instrumentos de chantagem e empobrecimento da população. A falta que nos fez alguém que pudesse lutar contra o PS, duas caras e contra a sociopatia da direita. A falta que nos fez alguém que estivesse com os dois pés na esquerda a lutar pela dignidade das pessoas. Vizela merece mais. As pessoas merecem mais. As pessoas merecem ser tratadas como pessoas, não como números abstratos presentes numa folha de Excel, a favorecer uma economia desligada das pessoas, que é o que a direita nos tem sugerido e nós candidatamos porque a democracia não é uma figura decorativa, porque não tem de existir pobreza, porque Vizela precisa de gerar emprego, porque as escolas precisam de mais cuidados, porque o amianto merece ser retirado das escolas não somente quando há leisões à porta, porque os serviços de saúde não podem funcionar em part-time, porque Vizela tem capacidade para atender turismo e porque Vizela precisa de fixar os jovens que têm saído do Conselho, porque Vizela lutam muito para ser Conselho e deve agora poder construí-lo como podia ter podido construí-lo desde o início. O Bloco candidata-se para que a pobreza seja combatida e para que a dignidade seja restituída, porque o Bloco de Esquerda é assim, onde há injustiça, há esquerda. Gente séria, gente de confiança a fazer frente. Obrigada. Agora irá falar o Dr. Carlos Soares. Obrigado, Alexandre. Queria, em primeiro lugar, saudar esta candidatura do Bloco de Esquerda e Vizela, transmitir esta candidatura todo o apoio e solidariedade dos órgãos nacionais dirigentes do Bloco de Esquerda. e congratular que Marco, como a galera, seja o cabeçalista da Assembleia Municipal, o jovem, de 34 anos, ligado às principais atividades económicas do Conselho e da região, como o professor Teste, e o conhecedor das dificuldades, dos problemas, das famílias, dos trabalhadores de Vizela, um oriundo também de Vizela, ou seja, de Vizela, de Vizelense, portanto, e um homem, um jovem, que está envolvido na área da autárquica, já há algum tempo para cá, apesar de ser bastante jovem, e que sempre do lado da esquerda, sempre com muita clareza sobre os interesses que defende aqui em Vizela. Portanto, achamos que uma candidatura à Assembleia Municipal que tem este cabeçalista é uma candidatura que nos é de confiança, e que pode, aliás, como é na barra, eu vou dizer, ser bem também o símbolo da esquerda de confiança que nós precisamos. No país, mas em cada um dos conselhos, em cada um dos 300 municípios do país, e concretamente aqui também, em Vizela. Gostava também de fazer uma referência à cabeça da lista para a Câmara Municipal de Vizela, a namorada de Pedrosa. Nós estamos a meados de junho, as eleições serão a 29 de setembro, as candidaturas só serão, o tempo, o prazo, a conclusão das candidaturas só será 5 de agosto, e, portanto, temos ainda bastante espaço para a apresentação de candidaturas. Mas eu estou a crer que a cabeça da lista do Bloco de Esquerda, em Vizela, provavelmente será a candidata mais jovem do país a uma Câmara Municipal, a presidência da Câmara Municipal. Eu julgo que isso é um fator de grande confiança também, e de grande orgulho para o Bloco de Esquerda, mas também para Vizela, que consegue ter entre os seus munícipes, a sua população, uma jovem, de 13 anos, que, para além das suas qualidades pessoais, não é dito aqui na breve biografia dela, mas eu sei que ela é escritora, só o que eu já ia dos outros grupos, não é bom. E, portanto, na prática, uma personalidade intelectual deste Conselho, com uma dimensão que ultrapassa das tránsito deste Conselho. E conseguir isto, com 23 anos, conseguir, inclusivamente, ter a confiança do Bloco de Esquerda e de muitos munícipes de Vizela, para esta tarefa difícil, dura, o combate político e eleitoral da Otávio, que é muito duro, particularmente aqui em Vizela, mas ela ter tido a confiança para isso, julgo que só por isso nós já estamos a ganhar. De facto, um sinal muito importante que o Bloco dá é da necessidade de trazer uma nova geração para a política, dignificá-la através, precisamente, desta nova geração, que está desprendida de tudo aquilo que a política também tem de mal e que traz, precisamente, os aspectos mais novos e mais positivos do que é a participação na polis, na vida da polis, ou seja, na política, na vida da gestão municipal, autárquica, através, precisamente, de uma jovem, como a Ana Bárbara de Rosa, que já deu provas da sua capacidade política, enquanto desempenhou funções na Assembleia Biscitual. Todas as reações que nós temos tido à participação da Ana Bárbara, reparem que são dois cabeças de lista de jovens, um ligado a uma atividade económica muito característica, apesar de todas as dificuldades do Conselho, a Ana Bárbara, outro, portanto, a cabeça de lista da área municipal, ligada a uma atividade mais intelectual, e que, no seu conjunto, podem ser, bem, a união de todos aqueles que trabalhem em que setor trabalham, estejam em que atividades estiverem, sejam estudantes, sejam trabalhadores, sejam desempregados, procurem uma atividade dentro da sua área de formação, o que é muito, cada vez mais difícil, o que é muito difícil. Esta candidatura é um elemento de confiança a todos eles, a todos estes jovens, a esta geração mais jovem, que tem sofrido, que tem sofrido desemprego, com níveis de desemprego elevadíssimos, que tem sofrido a precariedade, que tem sofrido a dificuldade, por razões económicas, para se autonomizar enquanto pessoas, enquanto família, devido toda esta conjuntura, este quadro, que não é tão difícil, eu acho que esta candidatura é, precisamente, este grito de confiança e de chamada à participação de todos eles e de todas elas na vida política, o que, de facto, é fundamental, que eles participem na vida política e na gestão autárquica no país, e na política e em visão. A intervenção da Ana Barba foi muito ampla, tocou muitos aspectos em termos políticos nacionais e relacionou-os com a situação política local. Eu, apenas gostava de acrescentar que o Bloco de Esquerda, a confiança que lhe coloca nesta candidatura prende-se não só com o facto de ela ser encabeçada por pessoas que estão muito ligadas aqui à terra, a Ana Barba também é a divisão de excelência, estão muito ligadas à terra, que têm atividade política e autárquica no Conselho, que têm atividade profissional e intervenção social aqui no Conselho, e isso é um fator de confiança, mas sobretudo porque são pessoas que, no seu percurso, demonstraram que têm valores, princípios de esquerda, que são os da solidariedade, os da luta pelos que mais dificuldades têm, e sobretudo têm um ideal de progresso, de desenvolvimento, de avanço social. E isso é fundamental para que, de facto, numa autarquia, uma autarquia não se enrede apenas na lógica dos negócios, ou dos pequenos negócios, da partilha dos poderes, ou dos pequenos poderes. Até, muitas vezes, ultrapassa essas lógicas e chega a situações muito complicadas, de promiscuidade e até de corrupção. Achamos que esta candidatura, precisamente, porque perfilha estes princípios, nos dá muita confiança, e, portanto, eu queria dar-lhes parabéns ao Mar, para a Ana Lágrina, queria desejar-lhes muitas felicidades neste combate eleitoral, e avisar as outras forças políticas que vão ter aqui dois candidatos desafiantes, e que, muito possivelmente, é essa a nossa convicção, que vão virar ao contrário o tabuleiro dos saberes políticos em divisão. E é por isso que estas candidaturas chefes, candidaturas do Bloco, servem, precisamente, para pôr o nulo aquilo que se passa nas autarquias, e para fazer propostas, para encontrar caminhos, para gerar solidariedades, para fazer um caminho de esquerda, um caminho de confiança, um caminho de esperança para os visitantes. É isso que nós acreditamos, e é isso que nós temos confiança, portanto, o Mar, como a Ana Lágrina vão conseguir fazer, e, por isso, a nossa inteira soberanade e confiança de concluir com a direção nacional é esta candidatura que queremos apoiar, e queremos que tenha um caminho vitimioso. A Ana Lágrina, Secretaria da Assembleia Municipal, tem o principal objetivo de alargarmos o número de eleitos, mostrar, mostrar, criar mais democracia na Assembleia Municipal, porque achamos que é anti-democrático, quando o Bloco tem um deputado e tem dois minutos para falar. É o principal nosso objetivo, é fazer essas alterações, e eleger mais pessoas para a Assembleia Municipal, para termos outra representatividade, e é conseguir mudar o tobleiro do jogo, Luís Lumpé, de premisão. O que é que seria considerado uma vitória para o Bloco de Esquerda nas próximas eleições? A principal vitória seria aumentar a representatividade onde nos for possível, ou seja, na Assembleia Municipal, nos órgãos da Câmara, nas juntas de freguesia, também, ou seja, nós vamos a estas eleições com força e tentando aumentar a voz de esquerda, como eu disse há pouco, a esquerda tem os dois pés na esquerda, onde nos for possível. Este é um projeto que será trabalhado e iniciado agora, tendo em vista já outros mandatos, sendo um projeto que poderá-se ter continuidade futura, independentemente do resultado eleitoral das próximas eleições? Este é um projeto que foi aprovado pelo plenário de aderentes para estas eleições. Daqui para a frente, em outras eleições, noutros mandatos a ver outros plenários, eles aí decidirão quais serão os candidatos. não sei se é exatamente a essa pergunta. Sim, há, mas há... Mas há a coordenadora que nós temos agora, que está a apostar num projeto de contiguidade e de criação do coloco mais forte em Visala, que possa ter trabalho local garantido e presente e consumente. O meu caso, a Ana Bárbara é de Visala, mas, pelo que eu sei, trabalha em Lisboa. Eu trabalho pela internet. Então pode ser em qualquer lugar. Sim, e o que vai vestir está a ir a Lisboa, mas o pós-graduação já acabou, portanto, estou-se morto. Exato, eu queria isso que eu perguntasse. Então não mexer a Ana Bárbara sempre por Visala. Deve ter os exercícios de feio. o que esta tem que ter só um perfeitário, mas o que esta candidatura demonstra aqui em Visala, de facto, uma nova esquerda renovada, que procura construir uma nova esquerda, que procura construir uma alternativa em visão. E isso é um elemento político decisivo para o combate ao estar com aqui, como não sei. É de facto, uma nova esquerda renovada, jovem, com perspetiva de futuro e que quer, agora disse o Marco também, aumentar a representatividade do bloco. Isto é um facto novo e é um elemento essencial neste conforto político. Esperemos agora no programa de retornado. Mas entretanto, eu não sei se já será possível ou se tem, assim, adiantado já mais um ou outro nome de uma e de outra lista. Ou vai ficar reservado para meados dos outros? Exatamente. em julho, quando nós fizermos a apresentação pública, faremos a apresentação dos candidatos e das candidatas que tivemos. Para já, os únicos nomes públicos estão no meu lado do ano. E no caso, vai ser num espaço ao ar livre? Essa apresentação? A ideia é ser num espaço público, não sei se será ao ar livre ou se trata. a apresentação pública, não sei se será ao ar livre ou se trata. A apresentação pública, a apresentação pública, não sei se será ao ar livre ou se trata. Obrigado.